Senhor, ele está no mar de Los Santos. Não é possível. Sim, ele está lá. Calma, vocês estão falando que o Megalodon e o Bloop estão no mesmo mar? E aí, galera, beleza? Quem vai dar gostei de mais uma gedeia assim? Oi, pessoal, esse canal é o resto do aí, moleque. Vim aqui no Forte Zancudo para entender um pouco melhor essa história. Bom, pelo que parece, eu já tenho acesso aqui e nenhum policial vai me incomodar. Opa, soldado, tudo bom? Cadê o General Policarpo? Ele está te esperando na sala. Tá bom, obrigado, cara. Eu acho que a sala que ele está falando é exatamente aqui, na torre de controle. General, 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 cadê esse cara? Será que eu vou de escada ou de elevador? Hum, quer saber de uma coisa? Eu estou com pressa, eu vou é de elevador mesmo. Até que enfim cheguei. Esse lugar é alto demais. General Policarpo, e aí, cara? O que está acontecendo? Só um minuto, estou falando no celular. Aham, entendi. Tá bom. Franklin, é o seguinte. O Megalodon e o Bloop foram encontrados no mar de Los Santos. Um está na zona sul e o outro na zona norte. Mas há indícios que eles podem se encontrar a qualquer momento. Tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Você não pode deixar isso acontecer. Ah, tá. Você está me falando que eu tenho que parar dois monstros? É isso mesmo? É. Boa sorte. Esse é o helicóptero que eles me emprestaram. E agora eu acabei de chegar na região norte. Calma, vocês viram a mesma coisa que eu vi? Tem algum animal por aqui. Será que é o que a gente está procurando? Franklin, é o seu momento. Você vai ter que dar uma checada nisso agora mesmo. Meu Deus do céu. Olha o tanto de baleia que tem por aqui. Será que isso significa alguma coisa? Bom, até agora eu não escutei som de que susto. Até agora eu não escutei som nem de Megalodon nem do Bloop. Então eu acho que não tem nada a ver não. Vamos voltar para o nosso helicóptero. Ainda tem muita coisa para explorar. Onde será que ele está? Até agora nem barulho, nem nada. Esse mar está parecendo que é completamente abandonado. Calma, eu vi alguma coisa se mexendo ali embaixo. Será que é o que eu estou imaginando? Não é possível. Eu acho que eu vou ter que fazer um pouso de emergência novamente. Olha isso. Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo a mesma coisa que eu? Essa água está se mexendo. E não é brincadeira. Calma, já sei. Eu preciso ir lá dar uma checada. Vai que é o que eu estou procurando. Beleza, o meu helicóptero já pousou. Franklin, se prepara. Isso daqui pode ser perigoso. Não tem nada por aqui. Cadê essa parada, cara? Cadê aqueles monstros? Ai, meu Deus. Meu Deus. Calma. Esse daqui é o Bloop? Cadê ele? Onde esse cara foi parar? Franklin, eu acho que não é uma boa ficar aqui na água. Ele pode aparecer a qualquer momento. Cadê meu helicóptero? Vai, vai, vai. Corre, meu filho. Ai, o Bloop está atrás da gente. Eu estou escutando. Helicóptero, vem cá, cara. A gente tem que sair daqui rápido. Ufa. Essa foi por muito pouco. Está tudo sob controle. Eu preciso só dar um jeito de trazer esse cara para outro lugar. Ah, não. Eu não acredito. O meu helicóptero acabou de parar de funcionar. Isso significa que agora eu não tenho mais lugar para ficar. Franklin, ferrou. O Bloop está muito perto da gente. E como que eu vou fazer para sobreviver no meio desse mar todo? Esse lugar está muito perigoso. Meu Deus do céu. Esse bicho é realmente gigantesco. Vocês acabaram de ver a mesma coisa que eu. Pelo que parece, ele não está me atacando. Ai, mas eu estou sentindo. Está tudo tremendo. Ai, calma, 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 calma. É melhor a gente sair nadando. Eu preciso voltar para a praia. Ele pode me encontrar a qualquer momento de novo. E aí? Já era. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque agora, diferente de antes, eu estou sem lugar nenhum para fugir. Vai, peixe. Corre comigo. Vambora. Franklin, você está precisando de ajuda? Michael do céu. Você chegou no momento certo, cara. Vem aqui. Tem um monstro atrás de mim. Ele quer acabar comigo. Deixa eu entender melhor essa história. Você está atrás do Bloop? É isso mesmo. E ele está nessa parte do mar. Fica tranquilo, cara. Eu vou dar um jeito de levar ele para o Pierre. Vá atrás do Megalodon. Mas como que eu vou fazer isso? O Michael acabou de me emprestar outro barco dele. E para vocês terem noção, o Megalodon está nessa parte do mar e o Bloop está nessa parte. O Michael está lá embaixo e eu estou aqui em cima. Agora eu só preciso encontrar esse Megalodon. Cadê ele? Onde será que esse monstro está? Eu estou escutando um barulho bem pequeno vindo lá da frente. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte. Nesse barco tem uma bela de uma metralhadora. Então se eu me sentir ameaçado é só atirar. Mas tomara que isso não aconteça. Porque eu preciso... Calma, 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 calma. Eu estou escutando. Está muito perto esse barulho. O Megalodon está aqui embaixo. Eu tenho certeza disso. Vai, cara. Aparece. Eu estou aqui para te ver. A cada momento ele chega mais perto. É melhor eu chamar um pouco de atenção. Ele tem que vir para cá. Vai, Megalodon. Aparece, cara. Eu sei que você está aqui embaixo. Né, torcida? Péssima notícia. Uma chuva intensa acabou de começar. Isso significa que o mar vai ficar mais agitado. E muito mais difícil para controlar esse barco. Olha o tamanho dessas ondas. Ai, caraca. O Megalodon fica cada vez mais irritado. E cada vez ele chega mais próximo de mim. Quer saber de uma coisa? Já que ele não quer vir para a superfície, eu vou dar um jeito de procurar esse cara e vai ser agora mesmo. Ai, caraca. É melhor você selecionar alguma arma, Franklin. Hum, o que eu uso? O que eu uso? Só tem essa faca. E ela, eu acho que não vai segurar um monstro gigante. Os raios estão caindo. O som de Megalodon só aumenta. E até agora, eu não tenho nem visão dele. Calma, Franklin. Vamos explorar um pouco melhor esse mar. Cara, eu estou sentindo que... Meu Deus do céu. A gente acabou de encontrar ele. O super Megalodon. Mas espera. Será que para chamar a atenção dele, eu vou ter que usar a minha arma? Megalodon, toma essa. Ai, caraca. Meu Deus. Ele está vindo atrás de mim. Vai. O meu barco está lá na frente. Vai, Franklin. Acelera o passo. Acelera o passo. Ele está atrás de mim. Ele está atrás de mim. Acho que eu não podia ter feito isso. Agora esse monstro está super nervoso. Oi, caraca. Ele veio para a superfície. É o meu momento. Calma, Franklin. Calma, cara. É melhor a gente usar a nossa arma do barco. Ela sim vai proteger a gente. Vai, Megalodon. Sai daí de baixo. Eu preciso que você me siga. Cadê ele? Cadê esse cara? Para onde ele foi? Ali. Eu estou vendo só a pontinha daquele monstro. Toma essa. Toma essa, monstro. Pera. O Michael está me ligando? Alô, Michael. O que foi? Cara, como é que andam as coisas por aí? É, eu acabei de encontrar o Megalodon. E o Bloop? Como é que ele está? É, eu acho que já deu para entender tudo. Cara, me encontre no pier. A gente tem que fazer a grande batalha entre eles. Afinal, só um pode sobreviver. Michael do céu. Até que enfim eu te encontrei. O Megalodon está vindo atrás de mim com toda a raiva do mundo. É, o Bloop também. Você está escutando esse barulho? Meu Deus. Meu Deus. Está muito alto. Tem um vindo daqui e o outro vindo de lá. Será que a melhor ideia é a gente ficar aqui no mar? Eu acho que vai ser um grande de um encontro. O melhor a se fazer é a gente meter o pé desse lugar. Vai, bote. Vai, liga, liga, liga. A chuva só aumenta. O clima fica mais hostil. E daqui a pouco vai acontecer a maior batalha de todas. Então, Michael, se prepara. O General Policarpo vai dar uma bela grana para a gente por isso. E falando nele, esse cara está me ligando. O que ele quer agora? Alô, General, eu estou no meio da missão. Franklin, o que eu te pedi? É, não lembro. Eu pedi para acabar com os dois monstros. Não para fazer uma luta entre eles. É, então, já era. Você está ferrado na minha mão. Eu vou acabar com você. Michael, eu tenho uma péssima notícia. O General não está gostando nada disso. E pelo que parece, ele já avisou todos os cidadãos de Los Santos. Não tem mais ninguém aqui no pier. Bom, menos mal. Assim ninguém vai se assustar com um grande confronto. Mas, cara, cadê eles? Pois então, eu estou achando que está demorando demais. Eu vou dar uma observada agora mesmo. Ah, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Cadê o Bloop? Cadê esse cara? Cadê ele? Cadê ele? Pera. Acabei de encontrar. Michael, o Bloop já chegou aqui. É, você tem visão aí do Megalodon? Tenho sim. E parece que ele está vindo também com muita raiva. Muito ódio no coração. O que você fez com esse cara? Os dois estão se encarando. Daqui a pouco vai acontecer a grande batalha. Ai, meu Deus do céu. Eu estou apreensivo. O que vai acontecer por aqui? Michael, eu tenho uma péssima notícia. Você está escutando esse barulho de sirene? O exército acabou de chegar. E o que a gente vai fazer agora? Soldados, vocês dois vêm comigo. Eu não posso deixar eles escaparem. Michael, Franklin, eu sei que vocês estão por aí. Aqui é o exército. E eu vim pra acabar com toda essa situação. Onde será que esses caras estão? Eles estão se escondendo de mim. Eu tenho certeza disso. Eu vi pelas câmeras. A última localização era exatamente essa. Cadê eles? Cadê eles? Todos os cidadãos da cidade já foram avisados. Não tem mais nenhum barco pelo mar. Meu Deus, esse monstro é gigantesco. Mas pera, será que é realmente de verdade? Eu vou dar uma olhada nisso agora mesmo. Tem dois soldados aqui. E eles não podem chamar reforços. Senão, já era o nosso plano. Soldado, desculpa. Mas eu tenho que apagar vocês. O Bloop já está aqui na frente. Mas cadê o Megalodon? Onde esse cara foi parar? Será que... Meu Deus do céu. Corre, Franklin. Corre, cara. Vai acontecer agora. O Bloop contra o Megalodon.